Como é que vai fazer isso, Ceará? Desse jeito, vamos lá, ó. Eita, caindo. Ele está olhando as madeiras lá no Valneiro. Olha as frutas que você quiser. Está olhando as madeiras lá no Valneiro. É como é que vai fazer isso, Ceará? Desse jeito, vamos lá, ó. Eita, caindo. Estou filmando. Espera aí, estou filmando, porra. Caramba. Caramba. Vai da parte da igreja, vai da parte da igreja. Gente, vai da parte da igreja. Vai da parte da igreja, 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 vai da parte da igreja